Hulukile Jeofa Hulukile Mawaledi Aumule Tsewena Hoshi Yabalagi Hulukile Hussiabe Wawo Teu Yalilu Kula Juta Hulukile 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 Amém 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 Agora diz, o que vem agora? Quem fica de militares, ou quem fica de militares, ou quem fica de militares? Só que você gosta de militares. Quem não gosta de militares? Não são rezucações financeiras. Quem não ganha de drie pessoas. Vocês não não éëshei que não fez nada. Não é isso mesmo? E aí Oh 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 Camo Araraqa Bani Bavina Sifila Bari Ulugile Ulugile Jehova Mane Ulugile Eh 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 Amen, Amen, Amen Usi Ame Jehova Uh uh Bani Bavina Sibi Bavina Sifila Bani Bavina Sifila Bani Bautini Wanda Bari Bani Bavina Koumuyen Di Perro Vele Camomu Na Jopo Ya Rali Matratye Abina Sifila Sa Nati Arobeen Sibunawagi Musadiyah Monsari Jopo Itakule Moudi Jesus, Eu me lembro do meu amor Quem me lembra do meu amor Quem me lembra do meu amor Que quem me lembra do meu amor Se tem um uh né Ainda minhaussa Ainda fля de Phine Eu pra virar e terepai Que a vida me amado E aí Se quer dizer aqui... Se quer dizer que é o saliba... É o que eu não me torne... Não pode ser que eu não tenha que ser mais saudável... E não pode ser que eu não seja mesmo... E só se quer dizer... Arrempa, Juluqui Rua é da moeda, se moeda, me entenda, se vida, se vê Juluqui, Ler Fusse 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 Juluqui 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 Juluqui